Oh, pai, oh, pai Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Dama da cama que nunca vai Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Dama da cama que nunca vai Esse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com medo da xereca E rapidinho ele canelou UFC, tabutaria Escuta o que eu tô te dizendo Então vem, cabução da armada Eu vou bater com meu peru lá dentro Então vem, cabução da armada Eu vou bater com meu peru lá dentro Então vem, cabução da armada Então vem, cabução da armada Eu vou bater com meu peru lá dentro DJ MH do sul na produção Se abaixa que lá vem pedrada, cachorro Tua bunda bate na minha vara Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Dama da cama que nunca vai Dama da cama que nunca vai Dama da cama que nunca vai Tua bunda bate na minha vara Minha vara bate na tua cara Coisas absurdas tenho que falar Coisas absurdas tenho que falar Dama da cama que nunca vai Dama da cama que nunca vai Esse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com medo da xereca E rapidinho ele canelou UFC, tabutaria Aí escuta o que eu tô te dizendo Então vem, cabução da armada Eu vou bater com meu peru lá dentro DJ MH do sul na produção Se abaixa que lá vem pedrada, cachorro Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra